Música E vamos aplaudir da melhor maneira que a gente puder nessa noite Como é que vamos receber e vamos dizer todos juntos Seja bem-vindo em nome de Jesus E vamos dar para Jesus na vida deles uma linda e calorosa salva de palmas Ai nós ainda em pé como estamos Ministro, pastor André Mendonça Acompanhando a sua dignidade esposa, filhos e a sua querida mamãe que ali está Como vamos dizer todos juntos Seja bem-vindo em nome de Jesus E vamos dar para Jesus na vida dele uma linda e calorosa salva de palmas Por favor, tome os seus lugares Obrigado Obrigada 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 O que é isso?